Entrevista de Rogério Senni, técnico do Bahia, e ele fala do triunfo do Bahia sobre o Juventude por 2 a 0. Olha só. Primeiro tem que se destacar a vencer, lógico, né? Eu acho que nós criamos para fazer mais gols, mas nós não tivemos a sintonia fina para conseguir executar esses gols. Nós sofremos para criar um pouco melhor nos primeiros 20, 25 minutos, a partir disso o jogo desenrolou bem, no segundo tempo também, conseguimos trabalhar bem a bola, tivemos boas chances, poderia ser um placar mais elástico, mas acho que jogamos bem de maneira geral. E claro que a gente tem, eu sei que o Ademir teve uma boa chance, queria gol, o Biel teve boa chance, queria gol, mas infelizmente nós não conseguimos converter as chances criadas em gols. O mais importante é que a gente vence mais uma partida aqui, torcedor junto com a gente, mais de 40 mil pessoas aqui, isso é super especial, e vai criando essa simbiose bacana entre torcida e time. Boa noite, Rogério. O Bahia, no primeiro tempo, você citou aí 20 minutos, meio complicado. Foi dentro do esperado, devido ao adversário, a marcação do adversário, ou a equipe errou mais e menos virtude do adversário? Não, eu acho que, eu sempre costumo elogiar eles com energia, eu achei um pouquinho vestiário, antes de entrar no jogo, um pouquinho baixa energia, e o que, não acho nem que a gente errou tanto, mas a gente não conseguiu, conseguiu trabalhar a bola, mas não conseguiu romper essas linhas no primeiro de marcação, voltou muito a bola, começou, recomeçou, e não conseguia atingir a última parte do campo, nós jogamos 20 minutos no nosso primeiro terço de campo, e aí não adianta você ter a bola só, tem que ser como foi na segunda parte, você começar a construção do jogo lá atrás, mas você terminar ela na frente, conseguir levar para o teu campo de ataque. Então, nos primeiros 20 minutos, a gente teve até a bola, mas cometemos erros, demos escanteios, lateral, até devolvemos para a juventude, as melhores chances foram nesses primeiros 20 minutos. Depois a gente conseguiu encontrar, acho que, boas linhas de passe, e aí sim, saímos construindo de trás, terminando as jogadas na frente, foram muitas finalizações, da metade do primeiro tempo até o final do jogo. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. E aí agora tem o Palmeiras e o Atlético Paranaense fora de casa. Um jogo onde o Bahia não perde ninguém por cartão. Qual a estratégia que o senhor pretende montar para esse jogo contra o Palmeiras, que é um jogo muito forte, contra uma equipe muito forte, que vale a briga pela ponta da tabela? Mas o Atlético também é muito forte, e infelizmente não há como se escolher um jogo ou outro jogo, em detrimento a outro jogo. Hoje eu não posso nem te falar nada, mas no sábado de manhã, quando a gente treinar, a gente vai tentar ter uma noção do que fazer, ou recuperar melhor ainda esses jogadores, e ter uma análise da fisiologia. Às vezes a gente estica um pouco mais, com algum jogador ou outro, do que pode, mas tudo tentando estar no limite da parte fisiológica. Vamos analisar. Hoje, para mim, impossível te... Gostaria, mas impossível te responder sobre isso. Nós só vamos traçar uma estratégia de quem vai jogar a partir do sábado mesmo, quando eles estiverem mais 36 horas, daqui 36 horas. O que eu sei é que dia 4... Hoje é 4? Hoje é dia 4, não. 4, 7, 10 e 13, é muito difícil você jogar. Vai ser muito difícil, mas nós... As escolhas que foram feitas, nós temos que se virar para tentar resultados melhores fora de casa. São dois jogos extremamente complicados, extremamente difíceis. Vamos analisar no sábado só como está a recuperação de cada jogador. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu fiz o jogo hoje da arquibancada, e no momento que você chamou o Resende, eu observava a forma que você vibrou com ele, a forma que você incentivou ele para que ele entrasse confiante, para que ele pudesse fazer, para além, tecnicamente, do que você espera, também em vibração, em entrega, em dinâmica. O termômetro para o torcedor é o treinador, vibrante, é o clube que mostra dentro do campo que está empenhado. O quanto para você, Rogério, enquanto comandante desse barco inteiro, é importante ter esse vínculo com o atleta, para que todo esse vínculo entre você e a equipe possa contagiar o torcedor para ir junto até o final? Para mim, eles são, primeiro que a importância, a grande importância, quem tem são os atletas, eles que executam tudo. A gente planeja, a gente desenvolve uma saída de jogo onde a gente vai ter um homem livre, onde a gente vai ter as probabilidades, mas são eles que executam dentro de campo. E o Resende, eu sempre peço para ele, é um menino, putz, adoro o Resende, é fantástico, mas uma expressão corporal melhor, está entendendo? É, que ele mostre, ele tem a capacidade, mas que ele acredite mais, cada vez mais nele, né? Ele é um jogador super importante para a gente e fazer a função que o Caio faz não é fácil, porque o Caio, para distribuir jogo, ele é diferente, ele é especial nesse sentido, né? O Resende, claro, tem um poder maior de marcação, lógico, bola aérea, tudo, né? Mas é uma posição, então assim, eu sempre no sentido de que ele entre confiante e firme e que tenha uma expressão corporal positiva, para que não, ele é um pouco tímido, né? O Resende, né? Eu quero tentar tirar isso dele, né? Eu não preciso que ele seja que nem o Caio, que é ao contrário, mas que ele esteja um pouco mais sorridente, um pouco mais expressivo, concentrado no jogo. E a expressão corporal, para receber, para passar, eu acho que para isso é o mais importante, porque é um jogador fora de sério. O Resende é muito bom jogador. Rogério, boa noite. Hoje o Everton Ribeiro deu mais uma assistência, né? A 11ª participação dele em gols na temporada de 2024. Já são números superiores, inclusive, a todo o ano de 2023, quando ele atuava pelo Flamengo. Queria que você falasse um pouco da importância dele para esse seu sistema e também ao que você atribui essa evolução dele de uma temporada para outra? Bom, primeiro que no Flamengo ele jogou muito pouco em 2023. Jogou bem menos do que a média até 2022, quando ele formou aquele meio campo com o Thiago Maia, o João Gomes, ele e a Rascaeta, que é um meio campo desenhado muito parecido para esse ano. Segundo que ele é fora de sério. Ele, para mim, da última década, ele é o jogador brasileiro mais influente dentro do futebol brasileiro. dos últimos, de 2010 a 2020, ele é o jogador brasileiro mais influente dentro de campeonato brasileiro. Um cara que conquistou títulos, dois títulos pelo Cruzeiro, dois títulos pelo Flamengo. E é um jogador diferente de tudo. Ele deu assistência para o gol porque saiu o gol, mas ele deu mais uma ou duas também fantásticas que não saíram, que nós não finalizamos em gol. Para mim, ele é diferente de tudo. Logicamente que vai, a carreira dele vai sempre acompanhada ao condicionamento físico, né? É o que, porque a parte técnica dele é absurda. E quando junta ele, Cauli, Caio, o próprio Jean, que já está um pouco cansado e é notório isso para a gente, tá? Mas nós estamos tentando esticar o máximo que a gente pode. Mas o Everton é diferente de tudo. Ele é um dos caras mais especiais do futebol brasileiro. Estou falando do futebol brasileiro jogado. Brasileiros que jogam no Brasil, para mim, o cara mais influente da última década. Tem entrevista coletiva de Rogério Senne após o triunfo do Bahia sobre o Juventude por 2 a 0. Legenda Adriana Zanotto